E o governo federal anunciou mudanças no FIES para a partir do ano que vem. E não só os alunos estão preocupados com a mudança não, viu? Mas principalmente as instituições de ensino. É que agora existem muitas incertezas sobre as novas regras do programa. Falta pouco para enfim pegar o diploma. A Bruna está no último ano do curso de comunicação social e só vai se formar porque conseguiu financiar os estudos pelo FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil do governo federal. Foi importante porque se eu não tivesse conseguido eu ia ter desistido do curso. Não ia ter condição de manter a mensalidade da faculdade, mas os gastos de vir para a faculdade, transporte, gasolina e tudo mais, com o que precisa. O FIES foi criado há mais de 16 anos pelo governo federal para ajudar estudantes de baixa renda a ingressarem em universidades da rede particular de ensino. Durante o curso, o estudante paga um valor referente aos juros do financiamento. Após a conclusão, o estudante tem 18 meses para começar a pagar as parcelas. Mas o governo federal anunciou que a partir do ano que vem o FIES vai ser modificado. A justificativa é tentar diminuir a inadimplência que chega a quase 50%. Para isso, o programa vai ser dividido em três modalidades. No FIES 1, o aluno precisa ter renda familiar de até três salários mínimos. Nessa modalidade, não haverá juros do financiamento. A segunda modalidade vai contemplar alunos com renda familiar até cinco salários mínimos. E tem juros de 3% sobre o financiamento, mais a correção monetária. O FIES 3 também é para estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos. Mas ainda não existe previsão de juros sobre o financiamento. E a expectativa é de que esse valor ultrapasse os 3%. Um dos pontos mais polêmicos da mudança é que em todas as modalidades, as prestações serão pagas com parcelas de no máximo 10% da renda mensal, que vão ser descontadas automaticamente a partir do primeiro salário do beneficiado após a conclusão do curso. Para este diretor de uma faculdade de Arasatuba, onde 6% dos alunos estudam por meio do programa, as mudanças vão dificultar ainda mais o acesso da população ao ensino superior. Vem diminuindo as quantidades de vagas, então os alunos se inscrevem, mas a seleção para que eles possam entrar no programa está ficando cada vez mais difícil. Então ele já vem numa diminuição. Para você ter uma ideia, para o próximo semestre, só 75 mil vagas serão disponibilizadas para o país. E o passo é que a gente tem a quantidade enorme de um déficit de alunos que precisam fazer o ensino superior. A pró-reitora de um centro universitário da cidade afirma que as alterações do FIES também trazem incertezas para as instituições. Embora na situação anterior as instituições de ensino também contribuíam para um fundo garantidor dessa dívida, a gente tem percebido que esse montante vai aumentar muito mais. Então as instituições de ensino vão ter que usar muito mais dinheiro para garantir o retorno desse pagamento, dos financiamentos que forem contraídos a partir de agora.